salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre python e antes de começar esse vídeo me siga lá no instagram ateus linux underline se inscreve no canal comenta uma sugestão de vídeo e vamos que vamos bom o que vai ser o assunto desse vídeo né junto com o python basicamente é uma automação que eu criei um projeto pessoal que está até no github vai estar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada e eu vou falar um pouco sobre o que me levou a fazer isso a idéia desse vídeo é justamente mostrar a concepção do problema a oportunidade que eu encontrei em fazer isso como que eu comecei a automatizar como que eu fiz as pesquisas porque é uma coisa que eu sentia muita dificuldade no começo eu não sabia o que desenvolver né eu queria aprender python mas só criar aqueles algoritmos tipo lista cadeada array e tal e coisa e tal aquilo não me ajudava tanto né eu queria desenvolver alguma coisa mas criar alguma coisa diferente né automatizar alguma coisa e aí foi uma das oportunidades que encontrei de fazer isso tá tudo começou quando a minha namorada falou assim ó nós somos do diretório acadêmico que é aquela parte do cuida dos cursos lá de enfermagem e eles estavam fazendo um evento esse evento iriam alunos sei lá 120 alunos talvez mais não sei eles estavam anotando a mão não estava anotando todos os nomes na mão eu já fiquei só tá sacanagem sacanagem aí até aí tudo bem beleza né eles não entendem mesmo vou ajudar só que aí ela me trouxe um outro problema que eles estavam fazendo o certificado no powerpoint e eles iam pegar nome a nome iam jogar no powerpoint o design sim o design estava sendo feito no powerpoint que é um absurdo isso é uma isso é uma afronta humanidade praticamente eu falei são só um pouquinho a gente precisa automatizar isso aí aí meu amigo logo pensei python aí o programa em python não fazia nada em python mas eu sabia que dava para fazer eu tinha a lógica mais ou menos como eu ia fazer e é isso aí e aí eu lancei o projeto a gente começou a fazer ali tal começou a dar certo e aí a gente começou a melhorar um pouquinho e hoje já tá uma coisinha bem legal só falta fazer algumas exceções ali um trycat para fazer algumas validações mas a idéia era a seguinte a primeira coisa que eu falei primeira coisa nós temos que automatizar a inscrição de alunos então a inscrição de alunos vai ser feita pelo google forms no final a gente gera um excel esse excel vai ter uma lista de todos os alunos beleza já automatizou metade do processo com essa lista esse excel nós vamos pegar e vamos fazer um for obviamente como todo mundo faz e vamos varrer esse excel e um a um nós vamos gerando a lista com base no nome que está escrito ali a gente vai gerando é cada certificado então a primeira coisa que eu fiz foi criar um certificado decente no gimp né eu não sou designer gráfico mas consegui fazer alguma coisa e pegava esse certificado que era uma imagem png pegava o nome da lista do excel e escrevia na imagem salvava e no próximo e salvava exportava tipo sem certificados de uma vez só num forzão e deu tudo certo essa foi a idéia primária e que a gente conseguiu fazer e depois eu pensei pô a gente pode automatizar ainda envio de e-mails tá então o que eu fiz peguei uma library de um servidor smtp coloquei essa library lá no meio fiz alguns testes de envio de e-mail e a gente adicionou o campo de e-mail na inscrição do formulário então ele está na planilha de excel então tá o nome o nome que é para aparecer no certificado e o e-mail e aí eu pego o que um a um eu leio o nome escrevo no certificado e gera o certificado e manda o e-mail da pessoa gera certificado manda o e-mail da pessoa já certificado e assim vai fazendo toda a lista claro que se tiver algum problema talvez eu não fiz praticamente nenhuma validação tá isso é uma coisa que eu ainda vou melhorar vou colocar validações exception vai fazer bonitinho mas testando ali com aqueles alunos já deu tudo certo então é uma dica pra vocês de pensar em um problema tentar estruturar na cabeça de vocês antes que eu pensei assim pois é só fazer um for ler uma lista de nomes geral um sempre tem uma sempre tem uma library que faz alguma coisa pode ser a coisa mais louca do mundo no python vai ter uma library lá que faz isso aí tá não te assusta então eu peguei achei uma library abrir a documentação dela comecei a entender as funções procurei os exemplos na internet comecei a aplicar tal fiz uns testes e aí funcionou aí eu comecei pô agora preciso servidor de e-mail lá servidores mtp python aí comecei a site e a library importei teve que tinha o tipo de maine que a gente podia criar um padrão de e-mail com o e-mail um assunto bonitinho né que apareça o o o arquivo no anexo que já vá no formato certo então assim ficou um projeto bem legal e que a gente vai ver na prática agora tá então corta aí para parte prática bom galera vamos ver um pouco sobre a aplicação que eu desenvolvi então é primeira coisa coisa tá aqui tá o código se vocês quiserem esse tema aqui do vs code é o tema drácula é um tema bem bacana que eu descobri recentemente e bom a primeira coisa foi a concepção do problema né como eu falei que era gerar um certificado certificado tava errado então a primeira coisa que eu fiz foi nem programar eu fui no gimp a gente gerou esse certificado aqui ó colocamos a assinatura as parcerias e tal certificado de participação e o que o software teria que fazer é simplesmente escrever um nome aqui ó tá isso aqui é uma imagem png ele já tá com o tamanho correto se você olhar aqui ó 3.508 por 2.480 e ele teria que ficar nesse mesmo tamanho porque o tamanho de folha a 4 então os alunos poderiam imprimir ok depois eu preciso de uma lista então o que nós fizemos criamos um formulário no google é as inscrições são feitas por lá e ele gera um xlsx né que inscrições pontos de cls nessa nessa planilha de inscrição a gente sempre tem os campos aqui ó carimbo de data e horário que o próprio google já automático o endereço de e-mail que é para onde a gente vai enviar o nome completo tá e o nome no certificado o nome no certificado a gente definiu um número x de dígitos tipos 20 ou 25 tá então o nome que vai aparecer no certificado não é o nome completo porque todos vão ter o mesmo tamanho de fonte e ele pode estourar o tamanho do certificado então a gente definiu no próprio formulário de inscrição que o nome do certificado não pode ser maior do que 20 então o aluno que escolhe o que ele quer que apareça no certificado e o que ele escolher vai parar nesse campo aqui então o nosso for ele vai ler linha a linha pegando o nome completo para gerar o certificado no certificado ele vai escrever o nome do certificado tá então por exemplo só que não vai vai ser escrito isso aqui no certificado e ele vai automaticamente mandar para esse e-mail tá pra isso a primeira coisa que eu tinha que fazer é gerar os certificados né sem envio de e-mail sem nada o que eu fiz cara a primeira coisa foi colocar no google python image library tá só isso a primeira coisa que me apareceu já foi pai lo tá que é a documentação e a library que eu utilizei para fazer isso então aqui tem muita coisa tá inclusive esse aqui foi um dos modos que eu utilizei do draw que é para você desenhar na imagem tá e aí eu comecei a procurar exemplos na internet de utilização fiz alguns alguns códigos prontos ali tá e ao longo desse desenvolvimento comecei a tirar o que não precisava tipo tinha algumas linhas que veio de uns códigos prontos que não precisava então comecei a analisar e retirar o que não precisava tá depois de fazer se essa concepção de entender e conseguir fazer eu fiz então essa função aqui ó ó aqui tá os importes da 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 library de imagem e eu gerei essa função aqui que a função de gerar certificado que recebe como parâmetro o nome certificado e o nome arquivo tá que vem de uma outra função então eu compliquei um pouquinho aqui mas assim ó o nome certificado é o nome que vai aparecer no certificado tá inclusive eu comentei aqui e o nome arquivo é o nome do arquivo ponto png que a gente vai gerar tipo vai ser matheus underline gabriel underline miller ponto png tá pra fazer alguns nomes com os nomes dos alunos mesmo então primeira coisa a gente cria variável aqui essa aqui é a variável de nome no nome do arquivo então sempre o nome do arquivo vai ser certificado a gente concatena com o nome arquivo que eu quero receber então tipo assim vai estar matheus underline gabriel underline miller tá o matheus gabriel miller que é o nome completo né com espaços e eu faço um replace eu tiro que é espaço e coloco underline então vai ser matheus underline miller tanana e concatena com um ponto png no final então essa variável vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado perfeito depois eu abro a imagem e coloco dentro dessa variável aqui então ele cria um objeto depois de criar um objeto do tipo desenho e a gente fala olha eu quero começar a desenhar nesse arquivo ok então o imagem desenho é o que a gente vai desenhar tá o fonte certificado é a fonte que eu vou estar utilizando tá o tamanho dela e tudo mais o imagem certificado desenho é de fato a library que vai escrever então esses parâmetros aqui são as coordenadas tipo assim vai ficar 640 pra cá e mais mil pra cá o nome e aí eu tive que fazer manualmente e tentar acertando até achar uma a parte que a que dá certinho naquele certificado que eu montei depois eu falo então o que que vai ser escrito no certificado que a variável que recebi com o parâmetro a fonte que vai ser usada e tudo mais depois eu salvo ela como formato png e retorno o nome do certificado beleza isso aqui já faz então a já gera o certificado inclusive vou comentar aqui na minha função até pra vocês terem uma idéia tá eu vou fazer aqui enviar e mail eu vou comentar isso aqui eu vou dar um ponto barra gerador tá vamos ver o que que vai acontecer aqui ó eu só tive que comentar essa linha de login aqui também tá você pode ver que aqui do lado ele já gerou um certificado ó se eu olhar aqui ele gerou uma imagem o certificado underline matheus underline gabriel underline milha ponto png que é o nome do certificado que a gente colocou e aí ele pega o nome da planilha e desenha aqui mantendo o mesmo tamanho muito bom beleza depois de gerar o certificado que a gente que fazer automatizar o envio de e-mails né então aqui eu já tenho uma lista se eu colocar vários nomes aqui tipo assim vou colocar aqui testem arroba gmail.com testem e eu vou colocar testem júnior aí vou colocar aqui gabriel arroba gmail.com gabriel testem gabriel pensador salvei tá vou manter o mesmo padrão que eu vou fazer vou gerar de novo certificados cuida aqui no canto que vai começar a gerar alguns arquivos ó ó gerou três arquivos png se a gente olhar aqui então ele gera que o gabriel pensador beleza mateus e tem o testem aqui também então ele pode ler toda a lista e vai gerando certificados tá eu já tinha pronto a primeira parte do projeto que era geral certificado partindo no princípio que eu já tenho isso eu só tenho que automatizar o envio de e-mails a primeira coisa que eu pensei cara eu preciso de um servidor smtp então que eu coloquei smtp server python library tá se você olhar que já tem o smtpd que a library do smtp que inclusive eu tenho que fazer algumas exceptions aqui e fazer alguns tratamentos de erros mas essa aqui é a library se você olhar aqui no código é esse mtp lib que eu utilizei e eu usei algumas outras para fazer o formato do e-mail em si então vou partindo aqui para o próximo a próxima função é a função que vai automatizar o envio de e-mails tá então aqui a gente cria alguns objetos do tipo message né do tipo e-mail a gente coloca alguns parâmetros só from vai ser e-mail de tu vai ser e-mail para tudo que vem como parâmetro a subject vai ser o assunto do e-mail tá a gente vai fazer uma tete vai colocar o e-mail corpo é que a descrição lá tipo a olá tudo bem segue o certificado de anexo tá aqui inclusive você pode definir mais para baixo aí ele abre o arquivo rb então vai abrir como readbytes aí ele vai colocar aqui vai anexar os arquivos e tal isso aqui vai ser o cabeçalho do e-mail então content disposition se você quiser eu posso explicar mais detalhadamente o que que é o código tá aqui a gente faz um encoding então isso aqui é necessário para fazer o envio de e-mails a gente coloca ele em base 64 essa parte aqui depois a gente coloca a taxa essa parte de base 64 na mensagem que é o primeiro objeto que a gente colocou o texto vai receber essa mensagem ponto as string então converto de volta para string e dom sendo e-mail no servidor tá enviando de para e aí o texto então toda essa parte aqui é para você criar um e-mail formatadinho bonitinho tudo mais tá e aqui embaixo eu tenho a função bem né então quando a gente executa ele passa essas funções e começa a execução daqui aqui é a library que eu utilizei para fazer a leitura da do excel então eu abro esse excel tá e coloco a cheat 1 a cheat é aquela aba do excel então a cheat 0 no caso desculpa não é a 1 né a 0 é a aba inicial tá aqui eu coloco os parâmetros disso aqui é o que geralmente a gente vai preencher preencher então a certificado da palestra que vai ser o assunto então isso aqui pode mudar tá eu deixei como uma variável que daí fica mais fácil de manter a mensagem que vai aparecer no corpo do e-mail e aqui é o e-mail e a senha da conta do SMTP então tipo assim a conta vai ser enviada do diretório acadêmico daquela faculdade então aqui a gente tem que manter o e-mail e senha é óbvio que isso aqui não é seguro né manter uma senha aqui tô pensando como é que eu posso fazer isso talvez utilizar o alf algum tipo de token mas é óbvio que isso aqui não é seguro então talvez eu utilize alguma outra coisa que eu tenho que mudar aqui ele faz então o start de uma conexão SMTP por gmail utilizando a 587 que a porta de TLS do SMTP começa a comunicação faz o login no servidor e aí ele já tá com a sessão conectado no servidor que que eu faço faço a leitura da planilha começa a ler linha a linha cada uma dessas linhas eu atribuo as variáveis e depois eu chamo a função gerar certificado a função certificado vai retornar o nome do certificado que foi gerado esse nome vai ser marzenado no nome certificado e no envio de e-mail eu vou colocar esse nome certificado em anexo tá e vou chamar a função enviar e-mail e aí ele vai fazer o envio dos e-mails tranquilamente então o que a gente vai fazer agora eu vou descomentar aquelas partes vou manter o usuário sem aqui vou fazer uma geração de um certificado aqui para vocês verem como é que funciona bom então eu mudei de diretório aqui já mantive usuário e senha tá vou entrar aqui no meu e-mail deixa eu ver deixa eu abrir aqui uma outra então vamos lá vou gerar o certificado aqui vai conectar no servidor SMTP vai fazer o envio de e-mails e tal já o certificado vai mandar isso aqui para o e-mail e vamos ver a hora que ele finalizar aqui é bom que ele abre somente uma conexão SMTP faz todos os envios de e-mails e depois ele fecha a conexão né se tivesse que fazer para cada um deles seria mais devagar então vou entrar aqui no meu e-mail agora vamos ver se chegou esse certificado ó acabei de receber o e-mail aqui tá do e-mail x e tal já veio aqui como anexo se eu olhar aqui ele já está no nome o nome certinho do usuário tá então fica a dica aí pessoal de como eu fiz esse projeto se vocês quiserem o código tá no github lá github.com barra matheus miller vocês vão ver vocês podem dar uma olhada no código tá isso aqui é um código um pouco difícil de explicar e um pouco difícil de entender mas é uma enfim funciona certinho e serve para você formatar o tipo de e-mail né como que ele vai chegar para o usuário tá porque por exemplo se você não colocar essa parte aqui ele pode não aparecer o ícone do png no e-mail então fica um pouco desconfigurado então tem que ajeitar essa parte também beleza se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente uma sugestão de vídeo é isso aí um grande abraço e valeu